no vídeo número 1 nós fizemos a instalação do clique agora a gente vai instalar outro clique aqui né eu já fiz o passo a passo para vocês é simplesmente colocar aqui apertar e colocar aqui por dentro mesmo tá bom o que eu tô fazendo aqui agora para que vocês que estão me acompanhando entenda estou instalando um clique de 50 tá pessoal esse aqui é de 50 milímetros tá então fizemos a instalação de dois cliques agora eu quero que vocês prestem atenção aqui porque aqui vai um grande segredo para vocês não terem problema de ar na caixa de vocês esse vídeo é muito especial e eu espero que vocês tenham paciência pra pra ver o que vai acontecer aqui eu tenho um tubo de 50 tá 50 milímetros aqui vai ser a saída da caixa d'água então eu vou colocar o registro vou colocar também o t a a peça que será instalada aqui vai ser esse registro aqui esse registro ele tem já ele é um registro com união tá pessoal então assim eu eu indico vocês comprarem esse aqui tá nós temos aqui o joelho e a curva eu vou falar sobre a curva eu vou falar sobre isso aqui também no vídeo tá qual desses dois deve ser instalados o t de 50 e aqui ó é uma união propriamente dita agora vem a pergunta joelho ou curva se tratando de água pessoal é claro que quanto mais curva você fizer quanto mais curva você fizer na saída é melhor tá nesse caso aqui só que não é uma saída que que é isso aqui isso aqui vai ser o suspiro e eu vou ensinar pra vocês aqui um grande pulo do gato tá a gente precisa colocar o nosso o nosso registro então como é que a gente vai fazer a gente precisa colocar ele não precisa de muito espaço lá quanto menos espaço melhor no corpo aqui dentro nós temos três centímetros então eu vou cortar com 6 colocar aqui ó a folha vou colocar a folha aqui exatamente em 90 graus uma pontinha com a outra tá a folha vai virar o meu gabarito tá bom pego a folha aqui ó faço isso ó faço a marcação de acordo com a folha 6 3 centímetros e vou cortar 3 para cada lado essa é a forma de eu cortar o melhor possível tá então eu vou passar cola aqui dentro ó vou passar cola aqui dentro e vou passar cola aqui ó nessa ponta tá a cola ajuda ele a a entrar ali ó tá bom agora fazer uma forcinha né aí pessoal ó faz uma forcinha tá uma forcinha mesmo agora fazer o seguinte vou colocar esse registro repara aqui que ele tem uma seta aqui ó para onde a água vai tá e vamos colar gente aí ó ó ó e coordaa5 tá não se preocupa se ficar torto tá cê não se preocupa cor Scroloil ficou torto não se preocupa porquê como eu falei para vocês essa peça aqui ela é uma peça tá vendo oh ó ó ela é uma peça de ela é uma ela é uma união tá Tá? Então, você não se preocupa, que não vai te dar nenhum tipo de problema. Depois é só você botar certinho no lugar e apertar. Agora eu preciso de colocar um T. E eu vou explicar pra você o porquê que eu preciso colocar um T aqui. Tem um detalhe. Tá vendo essa peça aqui? Eu falei pra vocês, essa peça é uma união. É importante colocar essa peça aqui quando as caixas d'água são muito grandes. Tá? Por quê? Às vezes você precisa remover a caixa d'água do local. Essa caixa aqui, você tem até fácil acesso ali dentro pra lacrar. As caixas maiores, caixa de 20 mil litros e tal, já fica difícil o acesso lá dentro. Então a gente coloca essa união aqui, porque se caso você precisar soltar alguma coisa, tá? Você vai soltar aqui e vai conseguir fazer uma manutenção mais fácil. No nosso caso aqui, a gente não vai colocar porque não há a menor necessidade que essas caixas são pequenas e de fácil acesso. Então vamos lá. O que é que eu faço aqui agora? Vou repetir de novo, cortar mais uma vez com 6 centímetros. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir de novo. Um erro que muita gente comete, e eu também já cometi no passado. Sempre que você for colocar o suspiro, coloca depois do registro. Por quê? Quando entrar ar na caixa d'água, uma vez que entrar ar, a gente vai abrir o registro, tá? A água vai passar, e esse ar que tá preso aqui, ele sai por aqui, tá? Pelo suspiro, ele sobe aqui, ó. E a gente coloca o suspiro dentro da caixa d'água, por quê? Pra não entrar bicho, não entrar nada, tá bom? Então vamos lá, eu vou instalar isso aqui pra vocês verem. Já pra compensar a cola dali, ó. Ó, uma quantidade boa. Venho aqui agora e... Tá vendo? Foi embora. Aí você fala assim, ah, mas eu colei... Colei errado, né? Ah, tá torto, não tem problema nenhum. Aqui ainda é flexível, tá? E aqui agora o mais importante. Vou passar cola nessa peça aqui, ó. Fica olhando, ó. Vou passar cola nela, tá? Ó, passei cola. Repara que eu tô passando uma quantidadezinha boa, tá? Pra mim não ter problema. Venho aqui agora e faço isso, ó. Aí, pessoal. Vem a seguinte questão agora que eu vou levantar com vocês. Tem muitas empresas, tá? Que... Estão falando em seus manuais. Eles não estão querendo colocar, de uma certa forma, não estão querendo colocar essa peça aqui que é que é o suspiro, tá? Porém, como profissional da área, como alguém que já instalou diversas vezes, é... Já houve uma época que eu resolvi obedecer os manuais de instalação e eu não queria colocar também o suspiro. Só que eu percebi... Só que eu percebi que aonde eu não coloquei o suspiro, eu tive problema. Então, o que que eu faço agora? Eu coloco o suspiro em todas elas, tá? E recomendo que vocês façam o mesmo. Pra que vocês não tenham problema. Então, isso aqui, você vai garantir que o ar vai ser expulso, tá bom? E fazendo um suspiro desse aqui, depois do registro, eu garanto pra você que você não vai ter nenhum problema de ar na sua tubulação, tá bom? Próximo vídeo agora, eu vou fazer um experimento científico pra vocês e vou mostrar pra vocês o porquê que eu... O porquê que eu sempre coloco agora o suspiro e não deixo de colocar. Vou fazer um experimento científico pra vocês e vocês vão achar muito, muito interessante. Beleza? Até o próximo vídeo e vamos que vamos porque tem muito trabalho pra gente fazer. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Conto com a ajuda de vocês pra gente chegar a um milhão. e vamos lá.